Muito bem, nós estamos dentro... é mais que um circo, é um espetáculo. Nós estamos dentro do Tiani, esse circo que tem percorrido todo o mundo, é um dos maiores circos do mundo, e ao meu lado está ele que está fazendo um grande sucesso aqui na nossa região, e com certeza por onde passa faz sucesso, que é o Príncipe dos Palhaços, não é só o Palhaço. Por que é o Príncipe dos Palhaços, hein? Por que o Príncipe dos Palhaços? Não é uma boa pergunta, né? O Príncipe dos Palhaços fez um... eu ganhei uma competição na Inglaterra, fazendo com muitos shows, muitos palhaços, e ao final de tudo eu fiquei ganador, e deram para mim o título do Príncipe dos Palhaços. E desse momento, adelante, à frente, sempre usei o título do Príncipe dos Palhaços, recorrendo o mundo inteiro, até aqui a Caxias, para atrair um pouco de alegria, né? Agora, por trás do Príncipe dos Palhaços tem o Henrique, que nasceu em circo, não especificamente no Tiane, mas nasceu em circo. Como é que é a tua história? Conta um pouquinho. Então, eu nasci, é verdade, eu nasci no circo, sou quinta geração circense, toda a minha família é de circo, todas fazem parte de palhaços equilibristas. Então, eu aprendi a fazer as duas coisas, equilibrista e palhaço. Então, é normal, eu gosto muito de fazer, trazer alegria, fazer a gente reir muito. Eu gosto muito de Charlie Chaplin, de pequeno eu gostei muito dele, eu gosto muito da sua convencidade, então eu cresci fazendo esse trabalho. O que representa para ti o circo, o sorriso de uma criança, de um adulto, de um idoso, o sorriso no rosto das pessoas? Isso, para mim, é algo muito importante, porque trazer alegria à gente que precisa, à criança, idoso, adulto, é algo muito lindo, porque o mundo agora tem muitos problemas, tem muitas coisas chatas, muitas coisas ruins, e você fazer essas duas horas e meia do show, você faz a gente alegre, faz esquecer os problemas dele, é algo muito legal, né? É como um doutor, não de medicina, mas de alegria. É um doutor que a gente faz bem, sem nenhuma medicina, só com a medicina do sorriso. Então, é algo muito legal, eu tenho muita honra desse trabalho que eu faço, sabendo que eu faço bem as gentes, é algo muito ótimo para mim, esse trabalho de fazer o palhaço, que o palhaço é um símbolo muito importante no mundo do circo, né? E o circo Tiani, o que você pode falar a respeito desse circo, que é, sim, um dos maiores do mundo? Estou percebendo uma estrutura magnífica dentro do circo Tiani, está calor lá fora, mas aqui dentro está fresquinho, porque é totalmente climatizado, o que falar do Tiani, hein? O Tiani, como você fala, não é só um circo, é muito mais que um circo, é todo um espetáculo, uma estrutura super moderna, como pode ver, estamos muito confortáveis aqui, está muito quente lá fora, mas aqui dentro está bem, se não, não estive com essa chaqueta posta, está muito fresquinho, tem ar-condicionado, a iluminação demais, o sonido demais, o Tiani sempre foi diferente, né? O diretor traz sempre o melhor do melhor do mundo para atrair aqui na Latinoamérica. O Tiani sempre tem 60 anos de história, ele sempre traz as mesmas atrações, traz as novidades, ele provou fazer sempre, estar sempre alante do moderno, sempre buscar sempre a coisa legal de todos os cantos do mundo, para trazer às pessoas esse momento mágico que o senhor Tiani, ele sempre adora a sua meta de trazer algo diferente. Ele logrou por mais de 60 anos ainda o senhor Tiani, que tem 99 anos, ainda mora em Las Vegas, ele ainda traz alegria e traz emoção ao público de todas as partes do mundo, aqui também. E fica o convite, então, para o telespectador que está em Criciúma acompanhar, porque é a última semana, está indo embora. É a última semana, em verdade, então tem que aproveitar, em verdade, porque vamos embora, vamos embora, e a próxima semana que nós voltamos por aqui com o Tiani seria entre uns 15 ou 20 anos. Então tem que aproveitar agora, em verdade, porque o Tiani só passa uma vez por sua cidade, então tem que voltar agora e venha ver o show, que é um show bom, vai passar bem, e se não é bom, eu mesmo garantizo para você que você vai passar demais, e se não gostou, eu vou fazer melhor ainda para que você goste. mais de duas horas de espetáculo, gente. Obrigado, príncipe dos palhaços. Obrigado a vocês, príncipe da televisão. Obrigado, um beijo. E a Criciúma, espero que vocês vejam. Beijos. Ah, é boa festa, bom Natal também. Bom Natal para todos. Beijos. Valeu.